Música Corre alta, severina noite Embaixo do lençol que pateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com britadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre calma, severina noite No ronco da cidade, uma janela assim acesa Eu respiro seu desejo Chama no pavio da lamparina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Ali tão sempre perto e não me vendo Ali sinto tua alma flutuar do corpo Teus olhos se envolvendo sem se abrir Ali tão certo e justo e só te sendo Absinto-me de ti, mas sempre vivo Meus olhos te envolvendo sem te abrir Corre solta sua suna noite Tocaia de animal que acompanha sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Ali tão sempre perto e não me vendo Ali sinto tua alma flutuar do corpo Teus olhos se envolvendo sem se abrir Ali tão certo e justo e só te sendo Absinto-me de ti, mas sempre vivo Meus olhos te envolvendo sem te abrir Corre solta sua suna noite Tocaia de animal que acompanha sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar